A POQUI DHA VAMDA A POQUI DHA VAMDA Tô valendo a invol Vienna A POQUI DHA VAMDA Tô valendo a invol NÃO PARA Nao PARA Pá 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 Pô vai pô vai pô no pará Não para, não para 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 Vamos a fumar Vamos a fumar Vem voando em cima do lugar Se o bari mora na noite a fugir O estilo de vida que te assista Rebolaom que há poucas ideias virar acreditar Fim 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 Não quero bem prazer, mas não para Nono para, nono para, nono para Fá fá, fá fá, fá 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 Tú, 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 tú Tivinho emorado nesse badulga Tivar impossível não vamos te afundar O estilo de vida que te assusta A vida do Brasil é filha da bomba Você não me assina de boba, não me pai Tu cortes o couro, mas tu não me pai Há boquita, 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 bebo, gau Obrigado.